oi pessoal bem com vocês aqui quem fala é o leandro do canal leão sorte games com mais um sorteio aqui cara exatamente mais um sorteio o primeiro só vou dizer logo os robux que vão ganhar o primeiro lugar vai estar ganhando 30 robux o segundo vai estar ganhando 20 no terceiro 10 então cara primeiro 30 o segundo 20 e o terceiro 10 é muito robux então cara eu vou estar mostrando como participar no link da descrição aí nos comentários vai estar o link do quiz mano vocês vão ter uma semana para responder esse quiz beleza só uma semana então se apresse mano porque vai estar valendo robux esse sorteio beleza totalizando todos os robux que eu vou dar tanto vai ser 60 totalizando tudo então cara se você ainda não deixa o seu like nesse vídeo que é o sorteio deixa o seu like mano o sorteio tem que estar no clube hein esteja no clube ah enquanto pedir seu nome do roblox no sorteio você vai colocar o seu nick no roblox tipo meu nick é nosso games aí eu coloco nosso games o teu é legal coloca legal teu nick por exemplo assim beleza não vai deixar para passar mais um abraço como você começa mais vídeo clica se inscreve no canal poste meus produtos e até para assistir esse vídeo até pessoal uhuuuuuuuuuuu